Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída No meio já tá na tela, é só apertar o de liga Me vê, uma doce pra mudar minha vida Qual a melhor que você tem? Prazer de configuração, eu te paro, eu olhei Me empurrou e que falta, ia, ia Aproveitar essa chamada Até ainda aí, usar a recaída, eu tô ligando aí Eu não tô nem aí, te chamou, meu nome assim O importante que eu e você me chamam de Benzinho Até ainda aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, te salvou, meu nome assim O importante que eu e você me chamam de Benzinho Até!